que, na nossa opinião, configura ela como uma PEC da vingança e uma PEC no sentido de avançar sobre o Supremo Tribunal Federal, assim como fez o Trump nos Estados Unidos, assim como a extrema-direita tem tentado fazer no mundo inteiro. Esse é o governo do casuísmo e é o governo que a cada momento demonstra a sua face autoritária de quem quer ter o controle e o poder absoluto. Então, o próximo inscrito, para encaminhar favorável, é o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos os deputados, cumprimentar a minha amiga Bia Kic por essa PEC e pela relatoria da deputada Cristonieto. Bom, eu ouvi aqui tanta baboseira, tantos impropérios acerca dessa proposta, assim como de todas as propostas que envolvem o Supremo Tribunal Federal. É engraçado que todas as vezes em que houve qualquer tipo de interferência do Supremo Tribunal Federal, ainda que fossem devidas enquanto eles eram do governo ou enquanto fosse contra eles, eles sempre foram contra essas interferências. Nós temos vídeos do Vadir Damus, que inclusive foi presidente da OAB, dizendo que o Supremo tem que acabar. Temos vídeos do José Dirceu, dizendo que o Supremo tem que deixar de ser um poder, aliás, dizendo que ele não é um poder. E, pela primeira vez, eu acredito que eu concordo com o José Dirceu, porque, pela literalidade da Constituição, o artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Diretamente nós sabemos que são aquelas formas, tanto de manifestações, como ação popular, plebiscito, e, indiretamente, é através dos representantes eleitos. Quais são esses representantes eleitos? Somos nós, os deputados, os senadores. Então, dito isto, obviamente que o Supremo não é um poder. E o José Dirceu, dizendo que ele deveria ser um guardião da Constituição, uma corte constitucional. Foram diversas as vezes em que nós vimos a esquerda, o PT, se insurgindo contra as decisões dos ministros do Supremo. Agora, qualquer decisão, qualquer matéria que venha aqui para colocar freios e contrapesos, para calibrar esse instrumento, que está totalmente defasado na nossa Constituição, que envolva o Supremo Tribunal Federal, neste governo, é tida como retaliação. Eles apontam o dedo, dizendo que nós estamos fazendo uma retaliação contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. É óbvio, né? Aquela velha história, aquela velha máxima, né? Farinha a pouco, meu pirão primeiro. Estão pensando somente no lado deles. Eles querem um Supremo para chamar de seu. É isso que eles querem. Sempre fomos favoráveis que houvesse esse controle que hoje não existe por parte do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, palavras do próprio Dias Toffoli, dizendo que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele é um poder moderador. Ou seja, está afrontando a nossa democracia, desrespeitando a nossa Constituição, porque não há essa previsão na Constituição, dizer que é um poder moderador, e que vivemos um semipresidencialismo. Não há previsão disso na nossa Constituição. E, ainda assim, eles aplaudem tudo isso. O poder moderador, o semipresidencialismo, agora é interessante para eles, porque somos nós. É o presidente Bolsonaro que está na presidência. Mas, bastaria mudar, bastaria mudar o presidente, que eles se colocariam contrários a tudo isso. E eu não estou aqui atacando a instituição STF, mas tem ministros lá que se julgam deuses, que acham que é um poder moderador, que vivemos um semipresidencialismo, que podem sustar as decisões que são tomadas por alguém que teve a maioria dos votos da população. Quem defende, quem tem face autoritária, quem defende ditaduras, é o Lula, que disse que vai fazer a regulação das redes sociais, regulamentar as redes sociais, e que, inclusive, tem relações com a Venezuela, que minimiza os cerceamentos de liberdade que estão acontecendo em Cuba, que tem relações promíscuas e intrínsecas com as Farc e com todas as ditaduras envolvidas com o Foro de São Paulo. O que nós buscamos aqui, senhores deputados, é simplesmente termos, é simplesmente termos respeito às decisões tomadas por cada poder. Respeito a quem é o real detentor do poder, o povo. Obrigado. Solicito a suporte legislativo abertura do painel. 35, sim. 24, não. Declaro aprovado o parecer.